E aí, como é que foi esse final de semanazinho, hein? Rolou nada, não. É? É, normal. Ué, mas e aí, não rolou uma mulheradinha não? As mulherzinha não caiu na rede, hein? Não sei do que você tá falando, não, cara. Olha a Pamela lá. Delícia da Pamela. Pamela, ó. Não me diz nada desse nome. A Pamela que você tava furando a Pamela, pô. Tava dando a sensação, gente. Eu que tava furando? Tava furando alguém. Eu sou casado, cara. Por que eu estaria furando alguém? Eu sou uma pessoa que eu sou casado, eu sou apaixonado pela minha esposa, que é a mulher da minha vida. Ih, gente, o que tá acontecendo? Tô doido? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo que você é um bunda mole de merda, que conta pra tua mulher tudo o que a gente fala aqui na mesa? O que? Claro que não. Claro que não. O que? O caralho. Que Melissa veio com esse papinho de vou viajar com você agora, bem na época que eu vou viajar com a firma. O que é isso? Ela descobriu de outra forma. Você não sabe mentir, não sabe esconder. Todo mundo é que sabe que você não sabe. Marcão, fala pra gente. Você contou pra tua mulher? Não falei nada, não falei nada pra ela. Contou ou não contou? Eu não contei pra ninguém, vou contar pra alguém, eu não contei pra ninguém, eu só não te contou. Falei, não falei. Falou, falou. Porque você é uma bicha que não sabe mentir pra aquela piranha da tua mulher. Desculpa. Desculpa, eu contei, eu não consegui, ela é meu... Porra, Marcão. Mente pra ela, porra. Não tem como, ela descobre, ela é pior que a gente, ela é muito pior que a gente. Por sua causa, minha mulher tá querendo separar de mim, eu tô na merda, por sua... Que porra é essa? Esse é meu sapato novo. Que porra é essa? Isso aí é uma... Olha o joguinho bom... Bati! A dama! Sai! Quem tá ouvindo... Aaaaaaah! Street Flash! Street Flash! Bati aqui! No Royal! No Royal Street Flash! Vamos lá! Ih, que musiquinha boa! Vamos dançar com os amigos! Muito gostoso, hein? Quem quer uma cervejinha? Vamos! Vamos tomar uma cervejinha! E esse futebol? Ih, campeonato! Muito doido! Muitos golaços! Muita gente fazendo gol, né gente? É... A gente precisa ir ao estádio. Vamos! Vamos em estádio! Vamos muito em estádio! Quem vai comigo? Sábado que vem, só os homens, farreando muitas coisas loucas! A gente adora fazer programas de homens! Caralho! Caralho! Você sempre bate! Apostou tudo! Apostou tudo que ele apostou! Ganhou! Que que é isso? Não é nada, é o jogo! É do jogo! E a Aninha, hein? Uma mulher muito bonita! Ela... Ela é muito atraente! Que tão! Nossa! Essa noite foi muito gostosa mesmo, hein gente? É... Muito! Fala aí! Qual é a boa? É... É... A Bruna Marquezine é muito nova, eu acho! Ah! Até que é bonita, mas... Muito nova! Sabe, às vezes tenho medo de amar demais! O amor também pode ser uma prisão quando se ama muito, muito demais mesmo, sabe? É... É... Eu tô com vontade de, nesse fim de semana, Dá uma passeada em shopping de decoração, Pra dar aquele up no meu... No meu ninho de amor! Me ligue, que eu vou com você!